E aí galerinha, boa noite aí pra todos aí, vocês aí que estão aqui na live do Carleto Maxi, é nóis que voa bruxão, vamos mais uma livezinha aí, só pra brincar, se divertir e curtir aí com a galera né, vamos embora, tô configurando aqui ainda E é nóis que voa bruxão, vamos embora, deixa eu aqui só pegar o texto aqui do bate-papo aqui, pra gente bater um papo gostoso e curtir aí com a galera, tá entendendo, seja bem-vindo aqueles que estão participando, aqueles que estão entrando agora, abrir um bate-papo de janela, vamos lá, abrir um bate-papo de janela, e é só nóis que voa bruxão, vamos embora, seja bem-vindo aí galera, vou jogar um bate-grau de solo aí E antes de jogar um bate-grau de solo, vamos curtir uma musiquinha aqui, antes de começar né, vamos lá, vamos embora, é nóis, é nóis, é nóis que voa Tô preparando aqui, terminando aqui pra preparar aqui, vamos embora Seja bem-vindo a todos que estão aqui ao vivo Ô Carlyx, fala meu querido Passa aí o stream aí, tá vendo Você não teve o link não? Não Ah, beleza, eu passo aqui Eu pedi solicitação aí no... Nice, Tim Ah tá, beleza, espera aí Sorry We'll go To my shadow To the sunrace And on and on We'll go Through the wastelands To the highways And on and on We'll go And on and on We'll go Through the wastelands Saludos. 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 Tô terminando aí, galerinha. Tô configurando aqui o restinho que tem que configurar. É nóis, enquanto a gente, vamos continuar a musiquinha, hein? Só de boa, né? E aí, Fabrício? Seja bem-vindo, meu querido. Tô terminando de configurar aqui, Fabrício. vamos perturbar mais hoje hoje é dia de perturbar hoje é dia da maldade Fabrício vamos que vamos hein galera deixa eu minimizar aqui pera aí, tô terminando aqui viu rapidinho hein meus amores meus amores do meu coração sonhos sonhos ah eu vou convidar, cadê? você me solicitando na Steam, deixa eu ver aqui novo convite é o joguem, 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 aceita é isso aí você tá aqui já no vambora galera e aí bode, vamos jogar bode e aí ô Fabrício é nós que vamos agora hein agora vem bora, vambora, vambora, vambora tá aqui, vamos lá vou parar aqui o som cadê? quem é que tá aqui no TS novo pra gente jogar? é o cadê? quem que tá aqui no TS que eu aceitei o convite? é o Vírus ô Renato e aí velho ô Vírus eu convidei você aceitou? já cadê você? não tô vendo você aqui no jogo pra recomeçar o jogo ah pô, no jogo eu tô entrando agora ah 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 tá ah vambora galerinha seja bem-vindo aí a nós vamos jogar ô o TS speak do caramba esse negócio aí de TS speak aí põe tonica aí o caramba vai ter o nome aí, ô Vírus é quem vai saber? eu vou saber quem é o TS speak e vou jogar um TS speak aqui enquanto enquanto a Baitolage não não vem vamos botar mais o som, né? quer botar Baitolage eu vou jogar um TS speak rapaz vamos lá vamos lá aí sim vamos chamar ele vamos chamar a galera choque pô é você? é convida aí ó o som tá muito alto aqui ó é ah do meu vídeo não pô tem que tirar isso aqui ó microfone, vídeo vambora pô é showmaker chamar chamar vou me dar o odd pô vambora agora sim vamos dar o play aí ó eita espera aí volta não volta volta tira isso vambora pode dar play aqui pode dar play aí sim você viajou em minha live como é que tá aí agora tira tira